para haver o crescimento coletivo. Perfeito. Você falou assim, tem o cara que precisa sair no pau também. Também tem. Isso é importante, porque, afinal de contas, é jiu-jitsu. Você não pode ter uma aula só de filosofia, dos benefícios fisiológicos. Sai na porrada. Não, não tem. E eles estão preparados progressivamente para chegar a esse ponto. Perfeito. Ele teve uma aula lá, um dia desses aí. Quando eu olhei, quando está no tatame, eu olho, visualizo, já sei o que eu vou dar. Aquele precisa disso, aquele precisa disso. Tinha oito. Aí eu formei quatro duplas e, simultaneamente, eles começam em pé e vão embora. Cinco, dez, quinze, vinte, pum, acabou. Troca. Troca você, porque eram parelhos. E tinha uma técnica específica semelhante. Então, vai. Então, foram vinte minutos de treino para cada um, trocando. Quatro pega de cinco, vamos dizer assim. Não, foram três pega de vinte minutos. Ah, foi uma hora de treino? Uma hora sem parar, só trocando. Caramba, que legal. Você com ele, põe eu comigo, aí troca. Quatro. Agora você troca com o outro. Troca, troca. Começando em pé, meu irmão. Ah, começando em pé. Começando em pé. Vai para o chão e continua, que nem o Castro fazia lá. Não existia nem treino de joelho naquela época, né? Existia para adaptar fundamentos, né? Mas o treino era tipo como começasse um campeonato, né? Sim. O campeonato começa em pé. E naquela nossa época, ele não tinha para puxar para a guarda, não. Tinha que derrubar. É, porque eu treinei dessa forma. Eu aprendi o jiu-jitsu dessa forma. O treino em pé é importantíssimo, judô. Você saber derrubar, saber contra-atacar, saber cair. Hoje em dia, ninguém treina mais em pé. Se você tomar um tropeção na rua, você bate com a cara no chão, que você não sabe cair. Entendeu? Os uquimis, cair de frente, cair de lado, cair de costas, rolamento para trás, rolamento para frente. Isso é da minha época. Perfeito. Eu não vou abrir mão disso. Nem deve. Isso é fundamento. Você pegar, por exemplo, a gente está falando de... Você dá aula para criança também? Não, minha aula começa com adolescente. Doze, treze para cima. Doze, treze para cima. Vamos supor que você pega um garoto aí, deve pegar. Joga a bola no carpete, solta a pipa no ventilador e viciado em videogame. Nunca pisou com o pé descalço numa terra. Um moleque desse leva um tombo e ele cai de cara, porque não sabe nem usar o braço. Se você não ensinar esses fundamentos para ele, não adiantou de nada o jiu-jitsu. Porque talvez essa parte seja... Talvez tenha que investir um ano nisso antes de botar ele para fazer qualquer rola. Tem faixa preta hoje em dia que não sabe fazer isso. Ah, será? Não treina, não repete. É, repetir. Não repete, não repete. Vai dar um rolamento, vai bater com o ombro. É. A repetição é a alma da perfeição. É. Se você não repete, você vai ficar com um fundamento meio gambeta, né? Entendi. Entendeu? Eu sou funcionário do Sesc, né? Do Sesc RJ. Então, eu faço um trabalho de iniciação ao jiu-jitsu, preparando o corpo. Lá eu tenho senhora de 60 anos, eu tenho idoso, eu tenho adolescente, eu tenho adulto. Mas veste kimono? Não, não sei kimono. Sim. É uma consciência corporal. Perfeito. É iniciação ao jiu-jitsu. Eu faço o programa de defesa pessoal, mas antes todos têm que estar craques em quê? Rolar para frente, rolar para trás, cair de lado, cair de frente, rastejar para frente, rastejar para trás, levantar da técnica. Levantar da técnica. Tem que fazer tudo. Depois eu vou começar a pegada de punho, pegada de braço, pegada pelo lado, para sair das possíveis agressões. Então, se você não tiver essa programação anterior como metodologia, eu vejo que você vai crescer no jiu-jitsu com determinados vícios. Você proteger o seu corpo é fundamental, cara. Sim. Então, quando você anda na rua... Vou dar o exemplo do Copacabana ali, a academia ali. Você sai na Avenida Copacabana. Aí você vai caminhando na rua, tem o meio fio, tem a calçada e tem as vitrines das lojas. Sim. Você consegue andar em linha reta ali? Não, vai ter que desviar das coisas, das pessoas. E a calçada, ela é acessível, uma boa passada? Não. Então, eu já vi ali adultos com aparência forte, tropeçar, cair no chão, pessoas levaram esbarrão. Já vi pisar no meio fio de uma perna para atravessar correndo sem olhar direito, torcer o joelho, torcer o pé. Então, dentro do conceito de defesa pessoal, você tem a defesa do próprio corpo. De fato. Então, primeiro, você tem que ter o quê? Plena atenção quando botar o pé na rua, observar o que está te circundando ali. Plena atenção. Se eu vou daqui a um deslocamento de 500 metros, eu tenho que saber a minha direção, o meu caminho. Retilíme. Você vê o maluco com a bicicleta em cima de mim, eu tenho que desviar, senão ele passa por cima de mim. Na calçada, os caras andam de bicicleta ali. Sim. Você vai atravessar a rua, está olhando para o carro, aqui tem um maluco na contramão vindo de bicicleta, de moto, esses entregadores. Verdade. Então, você tem que ter plena atenção. Depois, você tem que ter o quê? Visão periférica. Ver o que está te envolvendo, te circundando. E, por último, controle do raio de ação. Eu posso te atingir aí na distância que a gente está? Só se tu tacar a caneca. Então, você tem um controle do raio de ação. Sim. A partir do momento que eu me aproximo e estou à distância dessa jarra aí, eu já estou dentro do teu raio de ação. Eu estou conectado com o teu corpo. Sim. Então, você tem que medir a distância de um braço. Aí você, como se fosse uma régua, né? Sim. Para espelhar o cara que vem na tua direção, né? Felipe, comenta mais um pouquinho, por favor. E manter essa distância. A partir dessa distância, eu já estou envolvido com o indivíduo. Então, você tem que andar na rua assim, cara. Olhando, defendendo o próprio corpo. É isso que a gente ensina para os iniciantes. Defender o próprio corpo. Defender o seu espaço entre as pessoas, entre a vitrine, entre o meio-fio que você está na calçada. Como vai atravessar a rua. Isso que a gente ensina lá. Muito legal. Para essas pessoas que não têm o mínimo conhecimento de luta. Para aprender a se defender do que te circunda. Depois, você vai aprender a se defender das pegadas. Pegada de punha, pegada de braço, pegada por trás, pela frente. E assim vai progressivamente. Porque aí a pessoa já aprendeu a cair. Já cai de costas. Já amortece uma queda. Já cai de frente. Já sabe rolar para frente. Já sabe rolar para trás. Então, eu acho isso fundamental. Você fazer essa adaptação. Para que as pessoas comecem a ter o contato com o solo. Saber derrubar. Ter base. Equilíbrio. Coordenação e deslocamento. São quatro coisas básicas. Coordenação motora. Saber se deslocar. Ter base e ter equilíbrio. Você entra no metrô. Sem segurar nada. O metrô começa a sacudir. Você cruza os braços e fica ali. Ali é um treino para a base. É verdade. A base ali. Aí começa a desenvolver ali a base. para não segurar nada. As pessoas começam a chegar e começam a esbarrar em você. Aí você cria um espaço ali para... Para não meter a mão no seu bolso e pegar o seu celular. Você está no Rio, então? Então, isso aí já faz parte do ensino. Sim. Se não deixar as pessoas te encostar, meter a mão em você ali, você já está atento. Isso já é a plena atenção e a visão periférica. Um exemplo que eu estou dando. Muito bacana. Sim. Então, você aprende o jiu-jitsu de forma defensiva contra uma outra pessoa e de uma forma defensiva do teu corpo. Ambiente. Do teu ambiente onde você está. Sim. Isso é defesa pessoal. Isso é interessante. São tantos aspectos que quase sempre alguns se perdem. Se o professor não tiver muito... Como é que eu vou dizer? Preparo. Tem que se preparar para você ensinar isso. Tem que se preparar. De verdade. Eu acho que eu comecei a ensinar isso como? Eu tive que me preparar. Tive que pesquisar. Tive que ler. Entendeu? A escola de educação física me deu muita coisa. A fisioterapia me deu muita coisa. Entendeu? Eu entrei na Gama Filho em 75. Saí em 2001. Porra, você entrou em 75? Eu me formei em 78, depois fiz quatro pós-graduações. Treinamento desportivo, psicologia do desporto, pedagogia do movimento humano e docência universitária. Porque eu tive que dar aula como professor lá, quando eu coloquei o jiu-jitsu como disciplina. E tive que fazer essa pós-graduação. Então, tudo isso é conhecimento. Tu joga tudo isso dentro do papel, a cabeça vai armazenando isso. Aí você transfere o quê? Os princípios básicos da educação física do desporto para os fundamentos do jiu-jitsu. Aí tu faz um conto. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.